Olá, eu estou aqui com a cantora Dani Carlos, que vai fazer show em São Paulo do novo disco Rock'n'Roll Movies. E está aqui para falar com vocês, internautas, sobre o show, sobre o disco, sobre o que ela vai fazer em 2007, sobre o que vocês quiserem saber. Portanto, mande perguntas. Tudo bem, Dani? Tudo bom. É ao vivo? É ao vivíssimo. Nossa. Depois você quer gravar. Quem tem computador, eu estou assim, apareço. Sim, sim. Já tem uma pergunta aqui. Olá. Por que você escolheu fazer um disco com versões de músicas que estão em trilhas de filmes? Porque eu estava enjoada de fazer o mesmo assunto. Eu falei, vou mudar de assunto para não parar de trabalhar, senão vou vender sanduíche natural. Aí eu inventei, assim, cinema para dar uma desparecida na cabeça. E também porque eu gosto de cinema. E é mais para mudar mesmo. É só para inventar uma maneira de mudar, entendeu? E mudar... Uma desculpa para mudar, na verdade. E o que você fazia antes? É o rock... Compilações tiradas, assim, ao Léo. Então, eu quis experimentar fazer uma coisa temática dessa vez. Mas eu já vou voltar agora, ano que vem. Esse ano, né? 2007. Eu vou voltar, vou fazer em outubro. De novo, eu vou voltar a fazer geral. Sem ser de fim. Nesse novo show, outra pergunta. Nesse novo show, que você toca hoje em São Paulo... Hoje em São Paulo e dia 18 no Rio. Isso. Nesse show você canta só músicas desse novo disco, Rock'n'Roll Movies, ou tem alguma música que... Não, eu vou... É compilação de todo o meu trabalho. Não é, na verdade... É tudo. São cinco discos, ou quatro. Tem um pouquinho de cada coisa. Na verdade, tem bastante música desse último disco, mas... Acho que tem umas três ou quatro de cada disco que eu gravei. E tem alguma música que não pode faltar de jeito nenhum no show? Agora, não pode faltar as minhas autorais. Porque eu vou gravar meu disco autoral em fevereiro pra lançar em maio. Então, no meu show de cover, eu tô colocando três músicas minhas pra o pessoal já conhecer também. Esse é o seu primeiro disco autoral? Autoral, é. São composições suas também? São minhas. Letra, música e Rock'n'Roll. Português ou inglês? Tenho os dois. A maioria é português. Na verdade, eu vou ter que decidir se eu vou gravar um em inglês autoral e um português autoral ou vou misturar os dois nesse disco. Eu não sei ainda. É a primeira vez que você canta em português? Gravando, sim. Eu já fiz... Eu comecei a fazer show desde 2005. Janeiro de 2005, eu comecei a fazer um show nas internas, assim, no interior, como show autoral. E agora eu vou gravar pela primeira vez. Legal. O Henrique pergunta pra você o seguinte. Dani, adoro sua voz e gosto muito do seu estilo de cantar. Gostaria muito de poder ouvir um trabalho seu com músicas inéditas e cantadas em português. Olha aí. Você vai... Você tem algum projeto em andamento em relação a isso? Fevereiro começo a gravar, maio tá nas lojas, se Deus quiser. Como se chama o disco? Não sei ainda. Mas é, eu não sei. E só com música minha em português, Rock'n'Roll. Meu show são três guitarras, né? Eu toco guitarra a maioria do show. É super legal, assim, super pesado. Mais do jeito que eu gosto, sim, na verdade. Legal. Mais a minha onda. A Ana pergunta... Dani, eu particularmente adorei a Renê. E quero te dar os parabéns. Queria saber se podemos esperar mais trabalhos seus na TV. Olha, se... Eu adorei também a Renê. Se pintar convite, eu vou fazer, mas nunca alguma coisa que atrapalhe a minha música, porque agora eu quero me concentrar no meu disco. Nos meus discos, né? No autoral e... Então, eu adoraria fazer cinema, minissérie, coisa assim que não alugasse tanto quanto novela, porque aí não dá. E se eu for escolher, eu vou escolher a música sempre. Pra quem chegou de Marte, quem é a Renê? A Renê é uma personagem que eu fiz na Record. Muito louca, uma francesa. Na novela? É, na novela, que era apaixonada, inclusive, pelo meu atual... Quer dizer, pelo meu marido na vida real. Que é? O Gabriel Braga Nunes. E na novela só tomava toco dele o tempo inteiro. Então, ficava a pé da vida. Mas aí eu brinco aqui, né? Quem ficou com ele no final fui eu, né? Porque ele era disputado entre quatro. E eu só tomava toco o tempo todo. O... Uma pergunta é... A Aline pergunta pra você. Como você se sente sabendo que, assim como eu, muitos casais têm momentos felizes ouvindo você? Eu adoro. Eu já ouvi até obscenidades. Coisas assim, a gente escuta. Não posso falar aqui. Vocês vão ser processados. Querem? Sim, um pouco. Vocês querem? Não, então. É incrível, assim. Inclusive, um casal de papagaios também, outro dia, estava passando, falava, via, naquele momento mais quente, eles me escutam. Eu adoro. Na hora do auge do êxtase. E você pensa em alguma coisa assim quando canta música? Eu não sei por que que estimula essa libido. Eu não penso nada. Acho que só as músicas é sexo. Tem músicas que tem letras que falam de sexo, aí eu penso em sexo. Quando falam de briga, eu penso em briga. Quando falam de amor, eu penso em amor. Uma outra pergunta. Você é conhecida, pelo menos até agora, até esse novo disco, como uma cantora de covers. Isso incomoda você de alguma maneira? Não, incomoda nada. O que me incomoda é ficar sem dinheiro, ficar sem trabalhar, desemprego. O resto me incomoda zero. Porque eu tenho criatividade suficiente para me divertir. E a gente estava falando aqui, quantos, você faz muitos shows no Brasil inteiro, né? Você tem ideia de quantos shows você faz por ano? Não tenho. Não tenho mesmo, cara. Eu gostaria que fossem 365 shows por ano. Você tem pique para um show por dia? Não, assim, cinco por semana eu tenho. Porque, pô, eu acordo tarde, eu só faço isso, rock and roll. Então, porque eu falo, não, tá. E você faz o Brasil inteiro? Faço, Brasil inteiro. Qual foi o lugar mais longínquo que você já fez? Eu fiz em Miami, fiz em Miami, eu tenho uns dois anos. Mas, só, mas faço o Brasil inteiro. E o que você mais gosta nos shows? Qual é, é, o que que, é, é, o que que eu... Assim, é, o que eu mais gosto no show é, simplesmente, o inesperado. Tipo, eu não sei se eu vou tomar um tombo. Eu não sei se vai cair uma gelatina na minha cabeça. Eu não sei se vai pular alguém muito louco no palco. Eu nunca sei como é que o show vai acabar, entendeu? Eu sei como ele começa, mas eu não sei como ele termina. Se eu vou ficar de mau humor, se eu vou ficar de bom humor, se o público vai ser legal, se ele vai ser chato, se ele vai... Então, assim, é, essa coisa do, do... Da aventura, que um show, não tem preço, assim, é o que é mais legal. É o que eu mais gosto. E o que, de mais curioso, não previsto, já aconteceu em cima do palco com você? Cara, ah, todas umas pessoas muito loucas, né? Às vezes, assim... Jogam coisas, não? Não, acho que já jogaram calcinha uma vez, sei lá, uma coisa assim. Mas não, nunca jogaram nada assim. Mas é que eu tenho um problema, sério. Eu tenho só duas neurônias. A Barbie e a Suzy. Então, geralmente, uma está no bronzeamento artificial, a outra está fazendo escova possessiva. Então, eu nunca sei responder esse tipo de pergunta. Você se lembra? Eu não lembro de nada, nunca. Muito bem. Deve ter acontecido coisas incríveis, mas eu também não lembro. O Laubur pergunta, existe a possibilidade de um dia o Gabriel, namorado, marido, tocar em algum show seu? Cara, como é que é o nome dele? Laubur. Trabalha como vidente, porque eu falei isso para o Gabriel hoje. Olha que loucura. O Gabriel toca guitarra, muito bem. Ele acha que não, mas ele... Ah, tem que treinar mais, não sei o que, mas eu acho que ele é ótimo. E eu convidei... Eu quero gravar uma música do Iron Maiden. E eu já falei, Gab, você que vai tocar comigo essa música. Falei hoje para ele no avião, vindo para cá. Qual música do Iron Maiden? The Unforgived, eu acho. Ah, acho que é essa. E não me lembro muito bem o nome, certinho. Mas é linda, é uma balada linda que eu amo. E convidei... Ele me propôs essa música, ele falou, cara, Dani, vai ficar o máximo na tua voz. Aí eu falei, você vai tocar guitarra comigo essa música. Hoje, falei isso para ele. Então, tem assim, muita chance. Já é, já foi. Muito bem. O Wolverine pergunta, diz o seguinte para você. Oi, Dani, meu nome é Júnior e conheci seu trabalho há pouco tempo. Adorei, baixei algumas músicas. Gostaria de saber como a gente consegue seus trabalhos mais antigos para comprar e não ficar baixando, né? E também se esse tipo de troca de arquivos te incomoda ou atrapalha? Não, deve incomodar a gravadora, né? A mim não incomoda, zero, porque... Divulga mais. Eu ganho poucos centavos por CD. Então, para mim, eu pagaria o dobro do que eu ganho de centavos por CD para alguém me conhecer. É muito melhor para mim. Porque eu ganho mais grana com o show, que a gravadora não me escute. A Lu, vai. É, não vai ter ninguém aqui da gravadora no chat. Mas, enfim, então, eu acho ótimo. Hermeto Pascoal fala, me piratei, entendeu? Um artista bom, um artista pirateado. Artista baixado. Com certeza. O Felipe diz o seguinte para você. Dani, adorei o seu visual novo. Está mais linda, morena. Tem seus CDs e gostaria muito de ganhar um autógrafo seu em um deles. O que ele gostaria? Ele tem os seus CDs e eu gostaria de ganhar um autógrafo seu em um deles. Preciso encontrar você, né? É, aí tem que ir lá no show. Ele mora em São Paulo ou no Rio? Não sei, mas... Eu vou estar hoje, né? Hoje aqui no Tom Brasil. Hoje, dia 12. No Tom Brasil da Chácara de Santo Antônio. E vou estar no Rio, no Vivo Rio, dia 18. No Man, né? No Vivo Rio, lá no Man. Certo. O Gatinho Carente. Muito bom esses nomes. Pergunta para você, como foi que você começou a sua carreira? Mas eu comecei a carreira. É. Foi, comecei a carreira como cantora nesse primeiro disco, Rock and Roll Acústico. Que na Finac, pode falar o nome de loja, essas coisas? Pode, né? Quem me perguntou aí dos discos antigos, na Finac sempre tem tudo. Não tem só o último, entendeu? É um lugar que eu sempre acho desde o começo. Tem lá até a minha plaquinha, Dani Carlos, lá. Só ir lá. E começou assim. Eu levei um disco meu, com as minhas músicas, voz e violão, na BMG, para editar, para dar. Como compositora, na verdade, eu não acreditava muito em mim como cantora. E aí eu levei um disco meu para, tipo, as outras cantoras cantarem. E tinha música em inglês. Aí o cara escutou, falou assim, pô, está rolando um movimento aí do Emerson Nogueira, uma galera gravando sucesso, está dando um opé. E eu assim, minha conta de luz vencendo. Falei, meu Deus, me dá, deixa eu fazer esse troço aí também. E aí eu fiz, aí começou assim. Não levava a menor fé, sinceramente, menor fé. É mesmo? Nem deixei colocar meu nome no meu primeiro disco. Falei, não, eu sou compositora, autoral, não posso botar nome no negócio de cover, não. Aí vendeu 50 mil. Eu falei, moço, dá para você botar meu nome aí no disco? O primeiro vendeu 50 mil. Não, vendeu 100. Mas quando chegou a 50, eu pedi para botar meu nome. Porque eu estava com vergonha, né, falar de cantar cover, essas coisas. Mas depois eu coloquei. E como você escolheu e escolhe essas músicas que você faz versões? É baseado em quê? São músicas, claro, que você gosta, certo? Gosto. Então, assim, no começo nem todas, né? No começo é sempre assim, né? Fala uma que você dançava muito do primeiro disco. Ah, tinha uma da Carly Simon que é... Sabe aquela música? Eu estava chata. Mas assim, primeiro disco, eu ganho menos royalty, lógico, né? E faço mais concessão. Aí eles vão criando um monstro, porque eu vou vendendo, aí eu vou ficando metida. Aí eu falo assim, essa eu não quero cantar, eu já posso, assim. No terceiro disco eu fiquei um monstro, assim. Insuportável. Ah, essa eu não quero. Todas que você gostava. É, eu só quero... É. E do que você gosta de ouvir? Eu sempre abro uma exceção, porque no fundo, no fundo, eu sou gente fina, entendeu? Eles falam, vai vender, essa música é mercado. Aí eu deixo eles fazerem. Não tem problema não. Uma ou duas eu deixo. Certo. O Tiago pergunta pra você de novo. Te irrita o fato de que Marcos Mion, no programa Cover Nation, entrega o prêmio Dani Carlos, a melhor banda cover que se apresenta no programa? Eu fui lá, cara. O Marcos me adora. Eu fui lá entregar o troféu Dani Carlos, uma marcaquinha com guitarra, eu queria levar o marcaquinho pra casa. Mas imagina, me irrita zero. Cara, eu sou... Gente, eu já falei, o que me irrita é desemprego. O resto não me irrita não. Inclusive o Marcos me chamou pra ir duas vezes agora no Cover Nation de novo e eu não vou poder ir. Lá na praia. Mas eu queria até mandar um beijo pra ele. Hã? No especial verão de verão? É. Porque eu vou lá entregar o troféu, eu adoro. Imagina, meu... Gente, eu não tô pagando um real pra eles ficarem me divulgando pro Brasil inteiro, meu nome, Dani Carlos, Dani Carlos, e eu... Imagina, tô ótima. Que continue sempre assim, que não venha ninguém pra botar o nome no meu lugar. A Celinha pergunta, Dani, qual a música do seu novo CD que você mais curte e que não deixa nunca de cantar nos shows? Desse novo Movis? Desse novo Movis. Eu gosto de cantar, meu Deus. Vamos lá, gente. Dá o tranco aí. Dá o tranco, tic-tac. Eu tenho gostado de cantar o Iris do Google Dolls ultimamente. Que, na verdade, eu mudo, assim, ah, essa aqui eu já tô de saco cheio de cantar, agora eu quero cantar essa. Então, eu não tenho uma preferida. Eu enjoo, aí eu boto outra. A Tata Chemical pergunta o seguinte, você acha muita responsabilidade você tocar Iron Maiden devido ao preconceito de muitos homens acharem que mulher não tem capacidade de dominar uma guitarra? Ai, meu Deus, gente. Olha, eu não tenho, como é que é a pergunta? Tipo, você não tem medo, não sei o que? Você acha muita responsabilidade tocar Iron Maiden? Eu não acho nada. Eu acho assim, eu quero fazer, eu pago minhas contas, eu faço, entendeu? Responsabilidade, pô, o mundo vai explodir mesmo, efeito estufa, vai acabar tudo, faz logo tudo que tem que fazer. Aquecimento global vai acabar, gente, olha. Tem ideia? Aproveita, faz tudo, tem medo de nada, seja cara de pau, acabar o mundo, já vai tarde também. O Boêmio pergunta o seguinte, Dani, me tornei seu fã, posso conhecer o som do Emerson Nogueira. O que você acha de outros artistas que buscam essa linha? O que que eu acho? Acho ótimo, pelo menos não é político pra roubar nosso dinheiro todo mês, vai fazer toda, acho ótimo, dou força pra arte, pra música, entendeu? Eu acho que o mercado é grande, tem espaço pra todo mundo, e assim, quando eu comecei a falar, mas você é o Emerson Nogueira de saia, eu sou Nogueira de saia. Eu, tá bom, sou o que vocês quiserem, o que mais vocês querem que eu seja? Sou o que vocês quiserem sempre. Eu dou uma força. O Homem Promiscuo pergunta o seguinte, por que você não canta músicas de sua composição ou músicas nacionais? Eu sou você cantando músicas internacionais. Por que não buscam espaço com sua marca? Tá, eu tô fazendo isso, como é Homem Promiscuo? Homem Promiscuo. É, eu tô lançando agora em maio o meu CD autoral, com todas as minhas músicas. Eu precisei fazer isso pra gravadora achar que de repente eu tava na hora de acreditar. Porque vocês sabem que gravadora tem essa coisa do mercado, de ganhar dinheiro, então não é sempre assim, de prima, não rolou. E eu também acho que de prima também eu precisava desse tempo. Na verdade, eu não vou nem falar mal da minha gravadora, porque eu adoro eles e eles me dão super força, na verdade. Não a instituição gravadora, mas as pessoas com quem eu conto lá dentro. Sempre me deram força e eu gosto muito dos caras. Mas, assim, a indústria, eu precisei de repente provar alguma coisa pra ir de cara, porque na verdade eu sempre quis gravar meu autoral. Mesmo gravando meu autoral, eu quero deixar claro que eu não vou deixar de gravar meus covers, porque agora quem quer gravar covers sou eu, entendeu? Pra sempre. Então, assim, eu vou gravar, vou lançar maio um autoral, outubro eu lanço outro de cover, que eu já tô fazendo repertório. Também de trilhas de mulha? De cinema não, vou deixar geral agora. Vai ter reggae, vai ter essa, vai ter almeida, então... O amigo faz um pedido pra você, quero escutar você cantando músicas nacionais. Eu acho que ele quer ouvir um pouco você cantar alguma coisa agora, não? Então você vai no meu show, que eu não vou cantar agora nem... Bem boa. Tô com menor paciência, hoje é duas horas da tarde e meu humor ainda não chegou. Ele é, aliás, do Nordeste, porque o amigo também faz outra pergunta. Tem alguma data já agendada pra você cantar no Nordeste? Tem, Dani? Nordeste? Não, não. Não tem Nordeste, mas eu quero ir aí, eu vou ir, faço questão de cantar meu autoral aí. No Nordeste, manda, sabe, daqui a pouco vai ter música minha. Ah, como é que é o nome dele? Amigo. Amigo, vai no YouTube, tá cheio de show meu autoral lá no YouTube. Guitarra, tocando minhas músicas, é meio heavy metal, mas você vai curtir, vai lá. Procura por Dani Carlos, é isso? Dani Carlos, com um N e com dois. Com um N também tem. Com um Y. Com um Y, vai Dani Carlos, várias modalidades tem lá, tudo lá no YouTube. O Restless pergunta... Olá, Dani, essa coisa de trovador na pele de uma loira estonteante te define de algum modo? Não sei. Trovador, eu só tô morena. Pois é, até o ano passado, quando você tava loira, né? É, não sei. Não tô conseguindo entender essa pergunta muito bem. Mas acho que a próxima você vai entender. O Rafael pergunta, você sairia na capa da Playboy? Depende do meu... depende. Se eu tiver passando dificuldade, eu vou, claro. Só nessa circunstância? Só, não. Só. Só por dinheiro. O resto... Por vaidade já fiz paparazzo, entendeu? Não pode nem falar que é de outro site, né? Por vaidade já fiz, já fotografei eu bonitona, assim, gostosa, entendeu? Só pra mostrar, assim, pros meus netos. Sua avó já foi gostosa. Mas, assim, o resto é por dinheiro. O Vinícius pergunta, o que você gosta de cantar e ainda não pôde gravar? Ou ainda não gravou? Bob Marley. Você nunca gravou o reggae? Não, porque na verdade eu não vou botar... Não sei o que vai virar, né? Porque eu mexo um pouco nas coisas. Mas eu gostaria muito de gravar Bob Marley, Pink Floyd no meu próximo disco, eu vou botar com certeza. Qual Pink Floyd? Ainda não sei. Tô na dúvida entre os dois ou três. Mas vai ficar bem legal. O Restless faz o elogio. Seu arranjo para Purple Rain, antes de mais nada, ficou incrível. Oba! Obrigada. O Gnus pergunta, Dani, qual é a maior dificuldade que um artista desse estilo musical enfrenta? O que eu acredito que ele queira dizer? De cover, né? Cara, eu acho que, pô, eu não posso te dizer, porque eu fui tão abençoada, assim, eu acho que eu fui tão, meu público maravilhoso, meus fãs, as pessoas são tão queridas comigo, nunca, tipo, ninguém foi, nunca me, sabe, nunca fui maltratada. Então, acho que a dificuldade pode ser o próprio artista, de não lutar o suficiente, de não acreditar, de desistir antes de chegar a hora. Porque, em relação à galera, ao mercado, tudo, eu não tive dificuldade. Então, eu não posso falar, não posso inventar uma resposta, entendeu? Muito bem. A Celinha diz, Dani, além de cantar muito bem e interpretar, qual outra coisa que você gosta de fazer? Ai, meu Deus. Comer, os prazeres da carne, adoro os prazeres da carne, comer, beber, enfim, e aí a imaginação vai aonde quiser ir. O que nos pergunta, o que a Renê e a Dani têm em comum? A verticalidade, assim, de se jogar, de, é, eu não sou tão teimosa, eu paro antes que ela, né, ela é meio mala, nesse sentido, assim, não sabe parar, ela é meio... Insiste? É, muito, até demais, mas, assim, eu, eu, eu vou, que nem ela vai, tipo, deu comichão, eu me jogo, entendeu? E ela também. Isso aí. Ana L.A., fala pra você, Dani, eu e minha família assistimos ao seu show na virada do ano em Brasília, e nos encantamos, principalmente eu. Sua performance é espetacular, o que você achou do show e quando pretende voltar? Você se lembra desse show? Foi no Réveillon. Foi agora, quer saber? Eu vou te falar uma coisa, assim, foi um dos melhores, olha, foi o melhor Réveillon que eu já tive. Onde foi? Em Brasília, na beira do lago, e eu nunca ia imaginar, assim, tipo, vou pra Brasília, né, a gente pensa Réveillon, praia, Sul Carioca, Floripa, Tipo, bombado, não sei o que. Cara, foi o melhor Réveillon da minha vida. Eu tava com os meus melhores amigos, porque você acaba trabalhando tanto que você não tem vida noturna, né? Os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo, são a minha banda e minha equipe. Então, assim, e como eu montei uma equipe que é, tipo, o fino da bossa, assim, não fica ninguém chato, não fica ninguém que não combina. É, a gente, nós somos os melhores amigos uns dos outros. E o Gabriel, meus melhores amigos de 5 mil pessoas, assim, totalmente comigo. Porque, assim, eu olhava, assim, até o finalzinho do show, até a última pessoa, a mãozinha, levantando, e comigo, eu sentia a gente junto. E caindo um dilúvio, assim, uma lavavada. Então, assim, eu posso dizer que foi o melhor ano novo da minha vida, porque eu tava trabalhando, amando e com os meus amigos ao mesmo tempo. E uma força, uma energia maravilhosa. Então, assim, não tenho... foi um dos melhores shows que eu já fiz. Que legal. Foi muito bom, eu amei esse show. Onde foi? Qual o lugar? Ainda levei minha melhor amiga também, pegou uma passagem, vamos com a gente, que não toca comigo. Foi muito... uma familhona, assim, foi muito legal. Foi na beira do lago, foi no centro de Brasília, assim, e fizeram, tipo, uma areia artificial, fizeram uma praia. E tava uma vibe, assim, foi muito legal. Que bacana. O Marcos Jaú pergunta se você estuda todo dia, toca guitarra e canta todo dia? Não é uma coisa, assim, organizada todo dia, mas eu não passo... Três vezes por semana eu toco e canto em casa muito, assim, eu tenho um estúdio em casa, eu tenho dez guitarras, entendeu? Então eu fico tocando, com certeza. Não todo dia, mas, assim, três, quatro vezes por semana. O Felipe pergunta se você tem planos pra gravar algum DVD desses shows. Não, eu já gravei um DVD, tá aí, tá vendendo. Que é ao vivo também. É, ao vivasso e com todo o meu trabalho. E agora eu quero esperar um pouco pra gravar DVD. DVD é uma coisa que arranca a tua alma, sabe? Por quê? Cara, eu não sei. É, cansa, é complicado, muita tensão, tem um dia pra gravar, todo o seu trabalho, e a sensação de o que você fez, a tua imagem, o que você diz. Quer dizer, eu tô de cabelo preto agora, tá gravado pro resto da vida. Aquela imagem fica ali. Vai estar eternizada. Eterniza, é uma invasão, assim, que eu... Então não é um show convencional quando há uma gravação de DVD? Não. Pra você? Pra mim não foi. Quem vê o making of sabe que eu passei, assim, tem muita coisa, sabe? Tudo num dia só, fiz performance em barra de stripper, sabe? Então tem, né, é diferente. Então agora, desse trabalho cover eu não vou gravar tão cedo, vou esperar somar mais três discos. E do atoral também, tem que pra gravar um DVD eu acho que você tem que ter três discos, assim. O Vinícius pergunta, você acha que o mercado para covers ainda pode ser mais bem explorado? Cara, eu não sei. Eu penso que já era pra ter acabado há muito tempo, não acaba. Eu falei assim, cara, no segundo disco, eu falei, bom, acabou, passar no caixa. Não, aí... Cara, tem três discos de ouro já, né? Então, assim, não sei, não acaba. Eu acho que... Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que não existe fórmula pra nada na vida, entendeu? Pra sucesso, pra música. Eu acho que existe mapa astral, o acaso, eu não sei. Mas eu não acredito em fórmulas. Não acredito. O Ponta Grossa. Pergunta. Em Cidadão Brasileiro, a Renê era cantora de Bossa Nova. Você tem vontade de aderir e gravar algum CD nesse estilo? Tenho, mas assim, quando eu tiver uns 60, 50 anos, porque eu não preciso pular. Entendeu? Daqui a muitos anos. Com certeza, cara. Com certeza. Mas assim, daqui a uns 15 anos, quem sabe, que eu fico sentadinha no banquinho. Porque esse show de rock eu pulo muito. Então eu quero pular tudo que eu tenho pra pular, enquanto eu tiver saúde. Você já se pesou antes e depois do show pra saber? Quantos quilos você perde no show? Eu acho que eu perco um, cara. Um quilo? Eu acho. Quase um. Sei lá se eu tô falando tronchice, né? Porque eu sou médica. Talvez isso seja impossível. Mas, cara, eu sinto assim, um quilo mole. Ah, eu já vi histórias de que a gente perdia três. Ah, tá. Então eu perco um. Tá ótimo. O Kleber de Cuiabá pergunta pra você o que você acha da pirataria no mercado fonográfico no Brasil. Ai, o que é que eu acho? Eu acho que eu condeno tudo que é ilícito, entendeu? Não pode, não faz. Agora, eu não sei se eu fosse camelô, eu não tenho como dizer se eu não ia vender um CDzinho de pirata, entendeu? Então eu não vou julgar pra não ser julgada. Eu só... Como é que eu vou me colocar no lugar do cara que precisa vender, entendeu? Eu acho duas coisas muito caras no mundo, ridiculamente caras. CD e teatro. Assim, agora, você vai falar pra um produtor de teatro, é muito caro produzir teatro. Então, pra gente diminuir o preço do ingresso, tem que... As empresas têm que patrocinar, o governo tem que ajudar. Então, na verdade, eu acho que com o mundo da tecnologia de hoje, eu não sei, eu acho que as gravadoras vão ter que... É logicamente impossível, é logicamente impossível se manter os preços de CD com o cara no computador baixando tudo. Elas vão ter que se redactar. Pra quê que você vai comprar? Vai comprar capa de CD? Pra guardar a letra? Você baixa, pô. Você baixa no cifra.com a letra. Então, eu não sei como é que eles vão fazer, vão sobreviver de ringtone, celular, acho que é a grande jogada. É complicado. De qualquer maneira, eles vão ter que ser readaptados. Eu não vou julgar ninguém que tenta sobreviver nesse país maluco, entendeu? Que paga um salário de merda, eu não vou ficar... Ah, não pode vender pra pagar o colégio do filho, não pode vender se é de pirata. Eu não vou fazer isso. Bebeto 94 Olá, Dani, fui seu colega de classe no primeiro período de jornalismo da universidade. Inclusive, já fui a uma festa em sua casa e comemoração aniversário de um amigo nosso de classe chamado Peter. Ah, é o Peter. Meu apelido era Bebeto por causa da semelhança e por ser amigo do tetracampeão. Já estou com o ingresso comprado para o seu show no dia 18, no Vivo Rio, onde dei com minha namorada que te adora e tem seus CDs. Parabéns pelo sucesso, um grande beijo. Tá, vê se de repente vai lá no camarim. Você conhece ele? Lembro, lembro. Legal. O Marcos Jaú, qual foi a melhor? Fender ou Gibson? Ou a velha Janine? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que até vou comprar uma extrato hoje. Vou lá na Teodoro Sampaio. Daqui eu vou direto para a Teodoro. Aqui do lado. É aqui do lado, graças a Deus. E ainda tem passagem de som. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estava tocando com uma Gibson e eu acho muito pesada. Pesada para tocar. Dói a minha coluna. Eu acho que a gente, se você é fanático por guitarra, você tem que ter uma Gibson, entendeu? Compre uma boa Gibson de segunda mão, obviamente, que é muito cara. Mas, por exemplo, se você for trocar o som da SG, não difere muito da Gibson e é mais leve. Então, eu estou quase, de repente, trocando a minha Gibson por uma SG, que tem um som tão pesado quanto, três captadores e é mais leve para tocar em show. Agora, para você ter como relíquia, é clássico ter uma Gibson dentro de casa. Para show, como eu não sou a guitarrista, solos, antológicos, eu sou mais de guitarra base, eu prefiro uma Fender, um extrato e uma Tele. Eu prefiro para mim do que uma Gibson. Mas se você é um guitarrista espetacular, tudo bem, aí vai lá com a sua Gibson ou SG e manda ver. Se você tem solos incríveis para fazer. Eu não tenho. Então, eu prefiro a Fender. Mas não tem. É a mesma coisa. Quem é melhor? Pelé ou Garrincha? Não dá. Cada um tem as suas qualidades. É. É o que você quer fazer. Eu não consigo atuar um show com 16 músicas com uma Gibson que eu não tenho coluna no dia seguinte. Eu já tentei e não consegui. Uma música ou outra, para solar, a Gibson é a melhor, né? O Rafael, qual é a música, pergunta, qual é a música que você mais gosta de cantar? Uma, tem que ser uma. Eu tenho gostado de tocar a Creep, do Hader Heads, que eu toco no meu show autoral. E eu gosto muito de tocar essa música. É muito impulsionante para mim, assim. O Fábio MSNSP. Gostei muito da versão que você fez de I Was Born To Love You, do Fred Mercury. E ele pergunta quais são as suas influências. Quais são as minhas influências? Fred Mercury. O cara canta, ele devia ser preso, né? Sei lá onde que ele está agora. Porque ele devia ser preso. Porque esse cara canta. Então, assim, eu acho que, às vezes, o roqueiro, ele esquece do canto, sabe? A atitude, rock'n'roll. E o Fred tinha atitude, era rock'n'roll. E priorizava o canto, a afinação. E ele gostava de cantar. Ele cantava com o dedinho do pé até o último fio de cabelo. Então, com certeza, ele é uma influência para mim. Ele é a maior? Não, porque a gente não é feito de uma coisa só. Eu acho que tem várias, entendeu? Mas ele é uma grande, ele é uma grande. O Raulzito é outra para compor, não para cantar. A Madonna é outra para se movimentarem. Ninguém se movimenta tão maravilhosamente como ela num palco. Será que ela canta tudo? Pois é, isso que eu estou dizendo. Cada um é uma influência. A Madonna é... Ela se movimenta maravilhosamente bem, entendeu? E tem cantado muito bem. Eu acho que ela não sei o que ela andou fazendo, mas a última coisa que eu vi dela, ela está cantando muito bem ao vivo, entendeu? E cada um vai, né? Você se espelha, você procura para uma coisa diferente. Bacana. O Gnus pergunta novamente, qual tipo de música te irrita? Ou quais tipos de músicas? Música de Natal me irrita. Música de Natal e parabéns para você. Parabéns para você. Eu me arrepio. Eu saio na hora do parabéns. Eu saio de perto. Por que isso? Eu não canto parabéns nem para minha mãe, você não está entendendo. Porque eu tenho horror nessa música. Eu acho que já era para mudar. Alguém tem que inventar uma música nova. Porque você tem que ouvir essa música várias vezes por ano. É uma coisa ridícula e batendo palco. É um horror. Olha, a música que mais me irrita... Desculpa, Kennedy, mas você é insuportável. Eu acho que ele já falou isso bastante vezes. Não, é tipo assim, essas músicas de consultório, Kennedy, ou então com violão, com aqueles negócios. E parabéns para você. Eu saio do recinto. Eu não os fico. Se você tocar no dia do seu aniversário e a plateia, cantar parabéns para você, o que vai acontecer? Eu falo, gente, para, pelo amor de Deus. Vocês vão tocar parabéns para o vácuo, porque eu não vou ficar no palco. O que você acha da Madonna? Pergunta o pai. E o que você curte de nacional? O que eu curto de nacional? Bom, eu acho a Madonna uma deusa. Eu acho ela maravilhosa. Eu não tenho... Eu rasgo, assim. Eu acho ela incrível, porque... Nossa, ela... Ela viveu a vida, sabe? Ela viveu, ela... Casou quantas vezes quis, cantou o que quis, botou o cabelo da cor que quis, ganhou o dinheiro que quis, entendeu? Ainda é bonita. Mais do que quis, eu penso. É bonita, agradável aos olhos. Eu acho a Madonna não dá para... Eu acho ela foda. Foda. E a quem... De nacional? Nacional? O que você curte? Eu gosto, pô, já ouvi... Deixa eu ver, assim. Eu acho que boas referências, Rita Lia, Rausito, já falei. Deixa eu ver. Cachorro Grande, eu adoro os caras. O que mais? Assim, eu não ouço muito música nacional, olha que horror. Eu não escuto muito nacional, mas eu já ouvi muita Bossa Nova, Caetano, Gil, tem suas épocas, entendeu? Eu não tenho muito escutado. Por quê? Eu não, eu vivo de música, eu vivo de música, eu não escuto muita música, assim. O que eu escuto, aí eu vou ouvir Metallica, Iron Maiden, eu vou ouvir Deep Purple. Você ouve os seus discos? Não, Deus me livre, eu não escuto nada, nada. Não tem nem no meu iPod. Se alguém roubar o seu iPod, não vai encontrar músicas da Lica. Você vai ficar lá dentro, cara, você pode ter certeza. A Lica pergunta, Dani, você tem a voz perfeita, faz algum tipo de exercício vocal para mantê-la sempre boa? Faço. Minha tia foi uma audióloga e eu, como fiz musical, peças de teatro, a gente aprende muitos exercícios. Eu me formei em teatro, faculdade de teatro. Então, assim, o ator também tem que aquecer a voz, né? Porque o pior do que é bebê, fumar é falar para o cantor, por incrível que pareça. Falar é péssimo. Então, e não dormir. Então, eu faço. Faço sempre antes do show, aqueço a voz. Não bebo antes de show, sabe? Só depois. Só depois. E no meio, eu já fiz, eu já bebi, mas eu tenho parado, assim, porque não é bom. Ah, é? É. O Ronaldo fala para você o seguinte, sua performance e descontração no palco faz com que você fique mais próximo ao público. Isso faz uma grande diferença entre os artistas e você fez isso muito bem aqui em Teresina. Opa, um beijo para a Teresina. Eu adorei esse show também. Eu recebi, eu queria dizer para todo mundo que eu leio os e-mails que me mandam. O pessoal manda para o site, né? www.danicarlos.com.br E eu leio todos. E eu recebi muito de Teresina, assim, eu li essa semana, quero mandar um beijo. Eu gosto muito de ir para esses lugares, entendeu? O pessoal é muito carinhoso. E essas coisas. Às vezes você faz um show no Rio, acha que o pessoal é animado na Bahia. E você vai para um lugar que você não espera. É uma animação, uma festa, um barato. E aí eu já esqueci a pergunta que ele me fez. Na verdade, ele fez elogio, né? Você faz isso muito bem. Aí eu fiz pergunta, tá bom. Sua performance, sua situação e tal. É, eu sou animada, Bessa. Aliás, isso tem a ver com a próxima pergunta que a Celinha faz, que é como é a Dani fora dos palcos. Cara, é uma Dani que bota uma Havaiana, adora um botequim. E, assim, o quanto menos eu puder fazer, eu faço, assim, um botequim com os amigos, um chope gelado. Eu estou Havaiana no pé. Bem carioca, né? Ai, super carioca. Praia, simples. Eu já falei assim, eu sou adepta dos prazeres simples da vida, dos prazeres da carne. Eu não preciso de mais nada, assim. Eu vou na esquina, já está bom para mim. Que bom. O Lolo pergunta, para você, qual é a melhor hora para compor? Existe a melhor hora para compor? A melhor hora para compor é de madrugada. Para você, de madrugada? É. Aproveito a minha insônia, que eu tenho desde os oito meses de idade, e vou. É tudo mais silencioso também, não é? Ah, é o biorritmo, né? O meu, eu sou morceguinha. Não tem jeito. Doutor Divan pergunta, você considera a música de Natal e parabéns a você repetitivos? Cantar covers não é repetitivo? É, mas tem aquela coisa, o lugar é diferente, o som é diferente, o público é diferente. Tem vezes que eu quero me matar, eu confesso. Cara, não estou aqui editando e que eu estou cantando essa música de novo. Assim, eu entro em crise, entendeu? Só que aí eu rezo, né? Eu oro a Deus e vamos, me dê força para cantar How Dips You Love mais uma vez. Porque, porra, é fada fazer uma coisa de novo e de novo e de novo. A minha sorte é que eu tenho cinco discos, então eu posso fazer 15 repertórios diferentes. Entendeu? Essa é a minha sorte, porque senão eu não ia aguentar, não. Não ia mesmo. No começo era mais difícil, então, com um disco? Isso, mas no começo eu tinha menos show. Tinha menos disco, menos show, está vendo como é que é? Está vendo? É, tudo se casa. O Felipe pergunta, você já fez algum dueto ou pensou em fazer algum? O melhor dueto que eu já fiz na minha vida foi com o Erasmo Carlos, na minha estreia no Canecão. É mesmo? É incrível. Não, essa história é bárbara. Então pode contar toda. Porque simplesmente assim, eu ia estrear no Canecão, todo artista fala, vou fazer meu show no Canecão. Cara, eu falei, preciso estrear em grande estilo, o que eu faço? Não tem ninguém para cantar comigo? Eu liguei para o Erasmo, não me conhecia. Liguei para ele e falei assim, Erasmo, e o guitarrista dele e o baixista tocavam comigo, e o baterista. Eu roubei a banda dele. Agora, ele ficou sem banda, por acaso. Eu falei assim, olha, Erasmo, eu roubei a sua banda, o seu sobrenome. Mentira, que eu sou o Dani Carlos e ele é Erasmo e esteve. Você é o Dani Carlos de verdade? De verdade. E aí eu falo assim, eu quero roubar você para mim. Liguei para ele, ainda me rinquei. Eu falei assim, eu tomei cinco isquias para poder te falar. Ele pensou que era mais maluca ainda. Eu nem tinha tomado nada. Eu liguei do escritório. Aí ele, ô Dani Carlos, tudo bem? Eu não te conheço, você está me ligando. Pô, Erasmo, acho você maior rock'n'roll. Você tem que estrear comigo, o cara rock'n'roll no Canecão. Ele falou assim, posso pensar uma semana? Eu falei, claro. Ele me ligou uma semana depois e falou assim, vou com você cantar no Canecão. E foi o máximo. Foi incrível. Esse foi o primeiro show que você fez? Foi. Assim, a minha estreia. Grande show. E a gente tocou umas cinco músicas, seis músicas. E a gente beijou na boca. A gente fez piada. Ele entrevistou a plateia porque ele é um maluco, né? Ele é ótimo. E a gente aprontou todas no palco. Foi o máximo. Tudo que teve direito. Que beleza. Emanuel pergunta, por favor, moderador, gostaria de falar para a Dani que o show dela em Goiânia foi muito legal e gostaríamos de tê-la novamente aqui na cidade. Goiânia. Eu acho que tem pedido, não tem? Para março. Ah, é? Março. Com certeza. Goiânia, acho que eu fiz um show num teatro que era uma bolha, assim, uma coisa branca. Acho que foi incrível. Do Oscar Niemeyer, que a minha consciência está me mandando aqui na frente. Então, é assim que tu fala. Esses shows são muito legais. Esse show de Goiânia foi muito bom. Quando você faz shows fora dos grandes setos, tem uma reação diferente da plateia, você acha? Não, eu também não vou ser preconceituosa. Não tem. Não, mas de ser mais animado, de curtir mais ou não. Não, mas só, eu acho que é vibe, eu acho que é sorte. Eu não sei o que acontece, entendeu? Não é uma regra, não. Esse show eu lembro que foi muito gostoso. Eu não sei se é porque eu estou também, meu show está melhor, porque eu fiz um roteiro melhor ou porque eu estou mais feliz. Mas, assim, 2006 foi um ano muito bonito para mim em termos de plateia, sabe? A gente troca, a gente brinca, a gente dá a mão. É muito gostoso. Brad Pitt, MSN, pergunta para você quem te incentivou no rock? Quem me incentivou no rock? O rock, para entrar no rock, para gostar de rock. Por que você começou a gostar de rock? Exatamente. Eu acho que eu sempre, é onde a minha personalidade mais se adapta, entendeu? É claro que eu tenho amigos roqueiros. O Gabriel é um cara que ama o rock, ele me incentiva muito no rock. Mas, eu já era roqueira até antes de conhecer, mas é um cara que se juntou comigo nesse movimento. Mas eu acho que o rock é onde eu me encaixo mais, entendeu? É o meu jeito de ser, eu acho que é a minha personalidade. E, assim, o Raul Zito era um grande roqueiro. Eu, como atriz, tive a oportunidade de fazer uma peça com um bom tempo, que vai até fazer a peça no Canecão, agora, o Raul Fora da Lei. E a influência do Raul Zito na minha vida, sempre gostei do cara, tenho todos os discos. Então, assim, eu acho que tem a ver. Porque, ao mesmo tempo que eu faço rock, eu sou muito sentimental, muito emocional. Então, eu acho que é, junta as duas coisas e se encaixa melhor. Não tem uma pessoa que me incentivou, assim. Acho que a minha personalidade se adapta mais a esse gênero musical. Agora, a última pergunta, que é feita pelo Esmeraldino. Mas não é uma pergunta, é um comentário. Por que você deixou de fora as músicas dos filmes de James Bond no seu último álbum? Acho que Nobody Does It Better ficaria perfeita na sua voz. Vou guardar essa dica, porque eu posso colocar ainda num próximo disco. Entendeu? Não sei porquê. Mas eu lembro que eu pesquisei de James Bond, nada me chamou a atenção, mas eu vou prestar atenção nessa música que ele está falando aí. Então, legal. Muito obrigado, Dani, por ter viz aqui. Obrigada por ser. Manda um beijo aí pra todo mundo. Certo, e boa sorte no seu show hoje aqui em São Paulo, dia 18 no Rio, certo? Obrigada, querida. Então, tá bom. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada.